Que a Segunda Guerra Mundial apresentou armas impressionantes? Bom, disso aí todo mundo sabe. Mas já parou para pensar qual delas era a mais destrutiva? O vídeo de hoje é sobre isso. Então vem comigo porque eu vou te apresentar a arma de campo mais devastadora da Segunda Guerra. Fala, fã de história. Seja muito bem-vindo ao canal História com Música. Eu sou o professor Adriano Vieira e você é a razão disso tudo aqui existir me ajudando com duas coisas simples. O seu like e a sua inscrição. Posso contar com isso? Então bora para o vídeo. Na Segunda Guerra os alemães mostraram ao mundo muitas armas incríveis. Mas há uma em especial que fortaleceu os exércitos de Hitler do início ao fim da guerra. Trata-se de uma terrível peça de artilharia da Guerra Relâmpago que se tornou a arma de campo mais devastadora da Segunda Guerra. Estou falando do canhão alemão de 88mm, comumente chamado de Alemão 88. A arma que mudou definitivamente o rumo da guerra e reescreveu a história militar. Sua boca de 88mm de disparo de alta velocidade o tornou o canhão mais letal da estrutura de guerra alemã. Manejado por pessoal especializado, ele disparava munições explosivas numa média de 20 por minuto, tanto no ar como pelo campo de batalha terrestre. O canhão de 88mm era literalmente uma arma de classe mundial. Além de disparar a longa distância, tinha uma incrível média de mortalidade. Era simplesmente letal. Essa arma em campo de batalha era nada menos que diabólica. Os nazistas posicionaram milhares de canhões de 88mm em cada frente. Esse canhão inicialmente provou seu valor na defesa antiaérea, disparando cargas a mais de 600 metros por segundo, destruindo a esperança dos aliados de recuar os nazistas sempre que isso era tentado. A invasão da França parecia justificar a superioridade da Guerra Relâmpago. Havia a preocupação de que os alemães não pudessem ser detidos por nada nem ninguém. Em 14 de maio de 1940, tentando parar o poderio nazista, ataques aéreos dos aliados bombardearam cabeças de ponte alemã sobre o rio Mozart, mas os aviões aliados não estavam à altura do implacável canhão alemão de 88mm. 39 dos 71 aviões foram destruídos. Era a versatilidade do 88mm que realmente o destacava e esse é o principal motivo para classificá-lo como a arma de campo mais letal de toda a Segunda Guerra Mundial. Quando os aliados lançaram o último contra-ataque para defender a França, o 88mm os impediu em suas rotas. No momento decisivo da guerra, o marechal de campo alemão chamado Lommel lançou seus 88mm como um protetor anti-tanque. Eles destruíram a blindagem aliada até a submissão, o que transformou esses implacáveis canhões alemães em lendas da Guerra Moderna. Antes do início da Segunda Guerra, existiam canhões antiaéreos, artilharia e uma arma anti-tanque. Essas três tecnologias de guerra foram combinadas em uma única plataforma de arma. É um sistema de arma muito eficaz e capaz de virar o jogo que os alemães tinham à sua disposição. O 88mm continuava a dar vantagem para as forças alemãs. No norte da África, tornou-se a arma escolhida pelo marechal Lommel, que atacou inexperientes tropas americanas em seu batismo de fogo na chamada Batalha do Passo Kesserini. Essas tropas americanas eram totalmente desconhecedoras da realidade da Guerra Moderna. Eles tinham seus canhões, seus tanques, seus fuzis e inocentemente achavam que se sairiam bem. Mas no deserto aberto, as tropas americanas não tinham nenhum lugar para se esconder ou responder ao poder de fogo das enormes fileiras de canhões 88 armadas por Lommel. Essa foi uma típica batalha do marechal Lommel, no sentido de que ele atraiu os blindados americanos para a linha de arma anti-tanques e depois contra-atacou com seus blindados à infantaria americana. Eles começaram a sucumbir um por um por um inimigo que estava distante, onde você não podia alcançá-lo, mas ele podia alcançar você. Os blindados americanos não faziam absolutamente nada para deter a carga dos 88 que estava vindo. O 88 não era só uma arma letal, era quase uma arma injusta. É a média incrível de disfaros do 88, a precisão e a versatilidade que o tornam uma arma potente, do começo da guerra até os últimos dias do regime de Hitler, assegurando o título de arma mais letal e assustadora de toda a Segunda Guerra Mundial a esses lendários canhões alemães. O surgimento desses canhões de 88 milímetros e toda a força de combate que ele demonstrou são verdadeiros alertas sobre a realidade da guerra moderna e sobre a capacidade dos exércitos hoje em dia. Se um exército quiser realmente ter sucesso em combate após o surgimento do 88 milímetros e de tantas outras tecnologias militares, ele precisa realmente se organizar, se autoavaliar e principalmente estar preparado para entrar na antessala do inferno, porque essa é a nova fase de combate que a Segunda Guerra Mundial inaugurou. Agora eu quero saber de você, fã de história. Olha, conhecia o alemão 88? Lembrou de outras armas da Segunda Guerra? Achou interessante? Deixa aí nos comentários as suas impressões e se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e acione as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Eu vou ficando por aqui, te aguardo ansiosamente no próximo. Valeu! Tchau, tchau!